Tecnologia com Morrison Lacerda e Maíra Gama. Oferecimento Olhar Digital Suporte. Configurar o celular? Melhorar o Wi-Fi? Acesse suporte ponto olhardigital ponto com ponto BR. A gente resolve. Hoje na coluna de tecnologia a gente fala sobre a segurança digital e o ataque hacker que atingiu o sistema do Superior Tribunal de Justiça. Morrison. Maíra, eu já usei essa expressão aqui nesse nosso espaço em outras oportunidades e infelizmente sou obrigado a recorrer a ela novamente. Que nesse momento a gente enfrenta, como todo mundo sabe, uma pandemia terrível, né? Mas a gente enfrenta também quase que uma outra pandemia no que diz respeito à segurança digital e ao funcionamento dos sistemas digitais, né? Especialmente aqui no Brasil, né? Infelizmente. Para começar a gente teve aquele ataque hacker que sequestrou, criptografou os dados do Superior Tribunal de Justiça. Um caso que ainda está aparentemente tendo reverberações, né? Não apenas no mundo digital, mas evidentemente também no mundo jurídico, processual. Não se tem clareza ainda exatamente dos detalhes desse ataque, do que que ele comprometeu, se houve mesmo a recuperação total desses dados ou não. E tem muita gente especulando que isso pode não ter ficado circunscrito apenas ao Superior Tribunal de Justiça, mas pode ter afetado outras estruturas digitais do governo federal, né? Falando mais especificamente do caso do Ministério da Saúde, né? A gente hoje está há alguns dias voando a cegas no que diz respeito aos dados da pandemia, né? Justamente porque vários estados vêm registrando enormes dificuldades para registrar os seus números, os seus dados, transmitir esses dados para o Ministério da Saúde e portanto a gente já está desde quinta-feira da semana passada, quando esses problemas começaram a aparecer, tendo reportes incompletos desses números. Então, esses números devem estar represados porque estados como o estado de São Paulo, por exemplo, não conseguem transmitir seus dados desde a quinta-feira passada. Então, a gente deve ter aí nesse momento, se é que o sistema realmente está estável, como o Ministério da Saúde anunciou na noite de ontem, a gente deve ter ao longo do dia o input desses dados dos estados que estavam tendo dificuldades para fazer essa transferência de informação e esses números devem subir, né? Mas acho que é o momento da gente redobrar os esforços para que a gente tenha um pouco mais de estabilidade e que a pandemia dos dados não se transforme numa pandemia tão grave quanto a pandemia do novo coronavírus. Maíra. E se você tem uma dúvida sobre este ou outros assuntos, manda e-mail para tecnologia.bandnewsfm.com.br e-mail.com.br